Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você como patrimônio da Boas Novas, obrigado, um beijo grande para você que está sempre participando com a gente, que Deus te abençoe e te guarde muito, que Deus te abençoe e te guarde muito, preserve sua fé, guarde seu coração, que Ele resplandeça seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia agradável que Ele fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana, para participar comigo, me ajudar aqui na contribuição, convido ele, que é pastor, presidente da igreja Missões e Adoração, é músico e escritor, Marcelo Arada, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, é bom estar aqui mais uma vez contigo, Pablo, nesse programa maravilhoso, e despertando aí as pessoas, né, sempre para um evangelho de paz, de alegria e de conhecimento. Para participar também comigo, apresento ela, que é bispa na igreja Missões e Adoração, escritora e cantora, Vanessa Arada, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigada, é, mais uma vez aqui, pregando a palavra do Senhor, mais uma vez, é, participando desse programa abençoado, que tem abençoado muitas vidas, e eu quero deixar aqui o meu beijo, meu abraço para a minha igreja Missões e Adoração, que está conectado aqui também no Antenados, que é um programa que evolui em todos os sentidos e que traz um conhecimento para a nossa geração. Para participar também, quero apresentar ele, que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor e fundador do projeto Soma ou Some. Michael Balbino, bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre é bom estar aqui, Pablo, e melhor é estar com os amigos, né, tem uns longos anos que a gente se conhece, e é muito bom estar aqui, quero mandar um abraço para o doutor Eduardo Gomes Jadevedo, da Clínica Anaslan, tem cuidado da minha saúde aí, faz o tratamento ortomolecular, e tem sido muito bom para a minha vida, e eu quero agradecer aqui, é um servo de Deus também, mandar um abraço para todos aí, vamos lá. Muito bem, vamos lá então para a primeira notícia da semana, lembrando que o cristão, ele tem que sempre dialogar com o mundo em que ele vive, sempre ensino aqui que você deve andar com o jornal numa mão e a Bíblia na outra, para você contextualizar, dialogar e saber conversar com o mundo em que você vive. A teologia, ela sempre dialogou com o seu tempo, você vai ver as doutrinas que foram geradas, criadas e desenvolvidas, era para explicar e dialogar com o seu mundo. Então, vamos pegar aqui a notícia dessa semana, vamos falar e comentar um pouquinho aqui com a gente no Antenados na Geral. Muito bem, vamos lá. Com o crescimento do número de evangélicos no país, surgem muitas necessidades diferentes dentro das igrejas, porém, as oportunidades de graduação em teologia nem sempre atendem às demandas dos alunos, por entender que nós vivemos em um mundo que passa por constantes mudanças. O Instituto Êxito de Teologia está lançando um curso inédito no país, que deve agradar em especial aos líderes pentecostais. A pós-graduação em teologia contemporânea e história do pentecostalismo é oferecida com aulas totalmente online. A grade aborda os pensamentos teológicos do século XX e seus desdobramentos na igreja atual. Oferece também uma compreensão dos problemas sociais encontrados no ocidente do século XXI. Interessante essa notícia, porque antigamente era mais difícil o acesso à teologia. Acho que a teologia era até demonizada por muitos pastores. Eu uso muito aquele versículo de que a letra mata e o espírito vivifica, sendo que a letra não mata. A falta do discernimento da palavra de Deus que mata. O espírito ali dá a entender que é o intelecto, que é o conhecimento, que é o discernimento, que é a sabedoria para se debruçar sobre a palavra e discernir o que o texto, contexto e aplicação estão querendo dizer. E agora o que vocês acham? Vocês acham que agora a igreja, com esse avanço tecnológico, com a inteligência da internet, vocês acham que a igreja agora está caminhando para uma maturidade, para um dilatar das percepções espirituais? Ou vocês acham que com tanta teologia, com tantas linhas de raciocínio diferentes, aquele flaflu do Calvino e Armínio, e será que isso pode confundir a mente do povo com tantos pensamentos teológicos? Ou isso é algo bom para a igreja, essa coisa do IAD, da internet, facilitar o acesso à teologia, ao conhecimento da Bíblia? Eu acredito que, por um lado, é bom, porque a geração de hoje é uma geração mais autodidata. Tudo eles querem na internet, ao Google, ao Wikipedia, é aquela coisa de querer aprender, pegar pronto, o material pronto. E eu acredito que a geração de hoje é muito... Acredito não, isso eu tenho certeza, que é muito mais preguiçosa que é de antes. Então, por um lado, é bom que eles vão ter mais informação. Mas, por um lado, eu acho que é muito ruim que eles podem se acomodar, podendo se aprofundar muito mais no conhecimento, muito mais em vertentes teológicas, naquilo que é bom. Eles vão se prender a estudos que são limitados num só tema, num só povo, igual a velha discussão de Calvino e Armínio. Tem um que fica só em um ali e no estudo o outro. E aí tem um professor que pega só aquele lá e bate naquela bandeira. Parece partido político, aquela coisa. Então, eu acho que a pessoa tem que abrir a mente e procurar o conhecimento. Então, eu acredito que para aqueles que são autodidatos, que procuram essa juventude hoje, vai ser bom. Mas, para o evangelho em si, eu acredito que pode acomodar ainda mais a galera aí no estudo da Bíblia, na procura desse conhecimento. Michael? Eu vejo que essa verborragia de informação tem sido útil para esse meio. Eu vejo uma sociedade cristã muito interessada em aprender. Pelo menos lá na igreja. Eu lembro que antes a gente tinha um curso de teologia e era muito difícil as pessoas fazerem. Demonizavam isso, né? E hoje eu vejo uma busca, uma procura muito grande de conhecimento. Claro que existem as tangentes, o tiro que sai pela culatra. Por exemplo, tem pessoas que querem colher muita informação e não verificam a fonte verdadeira e acabam se perdendo. Eu tenho problemas na igreja lá de pessoas que não vão para uma escola de sabedoria, não fazem teologia. A pessoa não lê Bíblia em casa, porque quem tem contato com a Bíblia você percebe facilmente. Mas ela fica ouvindo tanto e vendo tantos vídeos no YouTube, sem saber de quem, e chega lá cheio de perguntas. Prestou isso. E eu ouvi falar que dízimo é isso. E eu ouvi falar que a época da lei, que dízimo é coisa... Então, assim, são... Por um lado, a internet é muito boa, que traz informação facilmente. Você usou um termo que a gente poderia mudar um pouco. Você falou, é, Bíblia na mão e jornal na outra. Ninguém mais compra jornal. Muito difícil, né? É o celular. E isso viabiliza, facilita muito, Pablo. É, o contato, a informação. Mas, por um outro lado, é ruim por isso. Porque as fontes, antigamente, só pesquisava. Dificilmente a gente comprava livro. Era um cara que estava estudando e o professor falava assim, ó, indico livro por esse mês, tal. Aí tu ia lá e comprava. Então, teu professor meio que te guiava. Hoje não. Hoje tu chega na internet, até quem quer comprar livro, eu compro livro de Stott pela internet. Chega lá em casa, tenho facilidade de comprar o que eu quiser. Então, é, isso traz um certo problema para a igreja. Por um outro lado. Essa facilidade de informação está trazendo problema. Mas, agora, é indispensável a questão do ensino. E agora, se o pastor começar a pregar bobagem, a igreja não está mais tão ignorante assim. Não tem mais nem óbito, né? Karl Marx dizia que o povo ignorante é preso à face para os seus adversários. Hoje, se o pastor não souber muita coisa, ele vai perder membros. Isso. Nós estamos vivendo um período, nossa geração, que os jovens, eles estão vindo com uma outra mentalidade, né? E eles estão querendo verdadeiramente aprender. Existem muitas curiosidades. Eu lembro que, na minha época, quando eu me converti, não é que eu sou tão velha, mas eu tenho 15 anos de convertida, eu comprava bíblias que tinham estudos lá dentro. E lá dentro dos estudos da bíblia, que a gente se aprimorava, estudava. E, hoje em dia, você pega na internet estudos de tudo quanto que é lugares, e isso também é uma coisa preocupante, porque ouve-se ler muita coisa que não é bíblica, né? E muitos jovens também têm se perdido por isso, por não estar numa fonte boa, né? Isso aí tem seus prós e tem seus contras. Mas, por um lado, é bom devido ao conhecimento, à maturidade, à questão da mentalidade ser mais evoluída. Mas, por outro, se esse jovem, esse adulto, não tiver uma intimidade com Deus, para que Deus possa se revelar para ele dentro da palavra, verdadeiramente, o que é. Ter o discernimento para saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, a pessoa se perde. E, assim, eu vejo que o fruto dessa nossa geração, influenciado pela pós-modernidade, pelo relativismo, pela modernidade líquida, está exatamente relativizando muitos princípios, né? Então, a pessoa pega, você prega ali, o camarada, peraí, mas por que isso? É, mas tem outro pensamento, você pode pensar de outra forma. E aí você, hoje não tem mais espaço para manipulação, né? Hoje as pessoas, quando tentam manipular, as pessoas já pesam duas vezes. Peraí, o que esse cara está querendo, né? Ele está querendo me convencer de quê? Até que se você não for bíblico e fiel à essência do evangelho, você não consegue segurar. Ficam em opiniões, né? Ficam cada um... É, a teologia popular, né? Não, eu tive um problema também interessante, eu já tive uma faculdade de teologia na Tijuca. E eu tinha um reitor, um pedagogo e tal, 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 mas eu que fazia. Eu sou bacharel também em teologia, de pós-graduação em filosofia das religiões. Então, eu fazia com os professores, eu participava da primeira aula para ver como é que era a aula e tal, tal, tal. Via o desenvolvimento dele. E eu tive problemas, assim, tinham seis professores, eu tive problema com quatro. Porque eram pessoas que eram de igrejas pentecostais, a igreja pentecostal, no mundo inteiro, está muito defasada de conhecimento teológico, de liderança. A gente está falando do povo, o conhecimento do povo. O povo é autodidato, o povo procura, o povo não pode ser enganado. Só que para isso tem que ter uma liderança fortalecida na igreja, uma liderança que sabe o que fala. O cara que está ministrando, que está pregando, ele sabe de onde ele está pregando, aonde ele vai. Os obreiros, os diáconos, os evangelistas, quem for na igreja, eles estão bem consolidados no conhecimento, no propósito. Aí, os membros que estão ali, ainda que pegam informações paralelas, o líder vai saber direcionar. Então, esses professores, eles vinham ali na faculdade, tinha filosofia, teologia e psicanálise. E eles falavam cada coisa afirmando, que às vezes eu tinha que falar, não, porque você não pode fazer isso, que isso usava uma vertente calvinista, uma vertente do final dos tempos, que tem a pré-milenista, a milenia. Ele usava dele e abraçava aquela ideia. Esse é o nosso problema da teologia aqui, tanto da psicologia, hoje a gente também tem da sociologia, com esse pessoal comunista que está abraçando a visão do professor. Então, é um perigo isso daí. A gente tem que ter uma liderança preparada, saber onde a pessoa está pegando a informação, quem está dando aula. Se os professores hoje, eles estão... Eu vou explicar o verde, o amarelo e o vermelho para você. Você escolhe qual que você acha interessante. Essas aqui são as vertentes históricas, eles não. Eles escolhem uma linha, eu quero o amarelo, você só vai aprender o amarelo. E aí acaba virando só a verdade dele, né? Acaba não tendo ele... Aquela situação ali só tem aquela verdade ali. E você não, a pessoa acaba não... Como eu falei no início, a teologia é fruto do seu tempo. Então, tem teologias que, dependendo do seu tempo, do seu bairro, do seu país, ela vai se adaptar àquela cultura. Por exemplo, uma teologia da prosperidade, que aqui no Brasil funcionou muito bem. Mas, se você levar para a Europa, a Europa não vai funcionar a teologia da prosperidade, porque lá não tem problema de dinheiro. Então, você vai falar... Não, se você der, tanto você vai receber, Deus vai te prosperar. Se você usar essa barganha com Deus, tratando Deus como se fosse um ídolo, lá não funciona. Eles vão falar... Peraí, aqui a gente não precisa de dinheiro. Tanto é que tem igrejas lá na Europa que eles não pedem nem 10%. É 5%, porque 10% vai além do que eles precisam. Então, 5% já atende à demanda social da igreja. Acabou pujando a palavra um pouco também, né? É, então é interessante isso, né? Por exemplo, aqui, vivemos um país de crise. Hoje, estamos vivendo uma crise do país em vários ambientes. O pregador que fala da teologia da prosperidade, com certeza é o cara que não quer. O cara que está na crise, pô, eu quero melhorar de vida. Aí, ele vai lá e abençoa lá a oferta, dá o dízimo dele para poder receber de Deus. Aí, você vê as igrejas neopentecostais lotadas, abarrotadas, mas com a cabeça sem nenhum conhecimento, né? Eles, na verdade, estão ali utilizando Deus como se fosse um ídolo, como se fosse um objeto para alcançar algum fim. Só que Jesus, ele nunca é o meio para alcançar o fim. Ele é o fim de todas as coisas. Então, não busco a Deus porque eu tenho interesse em alcançar algo dele. Eu sirvo a Deus por amor, né? Já dizia Ângelo Silésio, aquele poeta, a flor floresce porque floresce. E assim deve ser a essência do homem de Deus. Eu amo a Deus porque amo a Deus. Se ele me abençoar, eu vou continuar sendo fiel, porque fé é fidelidade, né? Fé é obedecer através da fidelidade. Muitos pensam que fé é essa coisa mística de tentar trazer à existência as coisas que não existem. Aí, o cara começa a determinar, a profetizar para poder alcançar, sendo que fé é você encarar a realidade sem abandonar a fidelidade a Deus. Isso que é fé. Quando a gente encara, a gente teve a oportunidade em vários países da Europa ministrar. A gente vê, pelo menos nas igrejas brasileiras, tanto em Europa, Estados Unidos e África, que a gente teve a oportunidade de ir algumas vezes, a gente vê um evangelho muito despreparado. Muito despreparado. É um continente pós-cristão, né? É, não, as pessoas são muito abastardas financeiramente. O Deus da Europa está morto. É, tem dinheiro, tem tudo. Então, assim, vou buscar Deus para quê? Meio que é essa... Deus já está me ajudando, eu vou na hora que eu quero. E acabou, se o pastor falar o que eu não gosto, eu mudo. Aquela geração de alta afirmação, soberba, né? A gente passou muito isso no evangelho lá fora. Por falta de preparação de liderança. Eu acho que esse é um problema do país, assim. Lideranças despreparadas. Referências de evangelho. Nos Estados Unidos, a gente tem Billy Graham, que morreu agora. Uma grande referência internacional do evangelho. T.L. Osborne, aquele René de Bolken. Homens que realmente viveram o evangelho de missões. E aqui no Brasil, quem que a gente pode dizer que tem... Não, é uma guerra religiosa entre eu acredito, eu não acredito. Uma igreja contra outra igreja e tal. E a gente não se une nunca. O evangelho dividido não cresce. Então, fica um monte de conhecimento e a pessoa não sabe onde escolher. Isso está muito perigoso. Olha aí, esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, aprendendo, crescendo. Não sai daí, não, que Antenados vai e volta já. Já! Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria em receber você como nosso patrimônio. Um beijo grande para você que está chegando, trabalhando em casa, ligando a TV, em qualquer lugar do Brasil. Muitos estados, milhões de pessoas nos assistem nesse momento, esse programa. Lembrando que o programa é seu. Então, participa comigo aí, o telefone vai passar debaixo da sua telinha. Manda para mim uma mensagem de texto, tema. Você pode gravar um vídeo no WhatsApp, enviar aí uma sugestão para que a gente possa abordar aqui no Antenados na Geral. Visita o nosso Instagram, Facebook, Twitter. Temos uma página no Facebook e temos um canal no YouTube também. Esse programa vai para lá, você pode revê-lo. Quem sabe você tem um amigo que não passa na casa dele, através da OITV ou da digital, Boas Novas ou Antenados. Você pode ali clicar BN Play, que passa ao vivo 24 horas pelo YouTube. Ele vai poder ver ali também na casa dele. Muito bem, estamos falando aqui sobre notícias. Vamos lá para a segunda notícia da semana. O presidente da Turquia, o pastor norte-americano Andre Craig Brunson, vai a julgamento. Ele é acusado de terrorismo e de ligações com organizações estrangeiras que pretendem derrubar o presidente da Turquia. Craig, que trabalha como missionário no país há 23 anos, alega que não tem envolvimento político e apenas pregava o evangelho. A acusação preparada pelo Ministério Público da cidade de Izmir, onde ele mora, pede 15 anos de prisão por seus crimes em nome da organização terrorista. E aqui a gente pode abordar dois assuntos. Um, o cristão, quando prega o evangelho, ele é perseguido. Ele é perseguido, né, Tiago? Você já passou, já conhece alguém que já foi perseguido por calúnia? Porque a gente vive numa contramão do mundo, né? A gente passa, a gente vive um evangelho que o mundo, ele não quer... Ontem eu falei sobre isso, né? Sobre a proposta de Jesus de mudar a vida do homem. E nem sempre o homem quer mudar de vida. Então, para não mudar de vida, eles mandam crucificar Jesus, abandonar Jesus. E isso se reflete no testemunho da nossa vida. Porque você está pregando o evangelho, você está levando Jesus. E por isso as pessoas criam as piores histórias para tentar denegrir a sua imagem. Caso esse pastor aqui seja um pastor autêntico... Olha a perseguição, né? Se for autêntico, Deus vai honrar ele. Como é que você acha que um pregador, um pastor, deve reagir diante de calúnias e diante de perseguições, de acusações como essa, assim? Então, o senhor perguntou sobre... Se eu conheço alguém, por que não falar de Paulo e Silas? Porque a Bíblia diz que eles estavam indo à oração. Ou seja, eles estavam fazendo o propósito. E hoje, nós vivemos um evangelho, assim, de um certo glamour, que o resultado dele precisa ser essas evidências. A mídia e tudo mais, quando na verdade não é isso. Então... Vivemos um evangelho, a pessoa quer ser aceita. Justamente. E não perseguida pelo amor do evangelho. Nós queremos, né? Me incluo nisso, se a gente não se atentar para isso, que os resultados sejam humanos, sejam para nós. Seja em reconhecimento, seja em aplauso. Quando, na verdade, é isso aí. Paulo e Silas mostram isso para nós. Eu acho fantástica essa história. E nós precisamos viver mais isso. Na verdade, isso me preocupa um pouco. Esses relatos são muito isolados ainda. E aí, eu deixo uma pergunta para todos nós. O que nós temos vivido realmente sobre o evangelho? Porque esse é o resultado do evangelho. Isso me preocupa, né? Às vezes, a gente vive nesse sistema que, às vezes, as pessoas não pensam que é do mundo. Mas é um sistema do mundo, onde a gente quer ser aceito por todos. Justamente. Quer pregar na igreja? Aí, a pessoa quer voltar naquela igreja. Então, ele faz questão de pregar uma mensagem que consiga agradar a todos. É, motivacional. É, de manipulação. Por quê? Porque ele quer voltar naquela igreja. Ele quer ser aceito. Sendo que a bem-aventurança, esse bem-aventurado, que é carios, no grego, mas no hebraico, é arxé, que significa avançar. Então, avança aquele que é perseguido. A gente teve a avançar pregando o santo evangelho e está disposto a encarar a controvérsia, por exemplo. A perseguição do evangelho. Como é que a gente entende? Como é que você entende isso, Vanessa? Eu entendo que a Bíblia, ela fala sobre Pedro, né? E eu entendo que o amor, o amor de Deus, o amor que nós temos por Deus é uma coisa. E a fidelidade e a gratidão leva à honra. Fidelidade e gratidão estão junto com a honra. E amor é uma outra coisa, né? No entanto que quando a gente fala assim que a gente ama a Deus, né? A gente está falando que a gente ama a Deus, porém, a fidelidade e a gratidão, ela vai acima. Ela é um princípio que vai além do amor. Você pode perceber que é uma pessoa que ama, ela pode trair. Mas uma pessoa que tem princípio de gratidão e de fidelidade, é um princípio já do caráter dessa pessoa. E eu entendo com a nossa forma de viver. Se a pessoa tem uma fidelidade a Deus, ela pode estar sendo perseguida, ela pode estar sendo humilhada, ela pode estar sendo caluniada. Ela não vai largar Jesus por um momento da vida dela. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas não estão tendo fidelidade a Deus. Elas falam que amam a Deus, que são apaixonadas por Deus, mas na hora da aprovação, na hora da perseguição, na hora da calúnia, que todos nós temos que passar, que a árvore boa, a árvore que produz frutos, ela é apedrejada. E aí é onde muitos têm recuado, é onde muitos têm feito como Pedro, né? Têm retornado, têm retrocedido. E sendo que é o caminho, não tem outro caminho, não tem outra maneira. Se a pessoa quiser agradar a Deus e ter fidelidade a Deus, ela vai ter que ser provada para ser aprovada e para se tornar uma pessoa forte. Porque a Bíblia fala que Deus nos aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas. Então, Deus vai permitir situações acontecerem, sim, para que ela possa ser aperfeiçoada diante daquela situação ali. E ela vai se tornar uma pessoa forte. Uma pessoa que possa passar em diversas tribulações, em diversas situações, mesmo em meio à luta, em meio à perseguição, em meio à calúnia. Não pode ser a calúnia que for, você vê que Paulo e Silas, como ele estava relatando aqui, estavam fazendo a obra do Senhor. Legal que ele citou Paulo e Silas e a reação deles foi cantar, foi se alegrar. Porque isso não é sinal de derrota, você ser perseguido por pregar um santo evangelho. É sinal de fruto, é sinal de evidências. Eu vou comentar um livro aqui, que é muito interessante, que é aquele André do Portas Abertas, o livro. Ele tem um livro que eu até passei para uns líderes meus, que é O Sofrimento é Necessário, o nome do livro. Ele pega um texto, não sei se é, uma epístola do livro de Paulo, que ele dá respaldo a isso. Ele fala, aquele que está vivendo um genuíno evangelho vai ser perseguido. Então, se você não está sendo perseguido, você tem que se preocupar com a sua vida, que talvez você não esteja vivendo o genuíno evangelho. Agora tem aquelas pessoas que estão perseguidas pela chatice também, não é? Não é ser perseguido porque é chato, tem o cara que quer conversar, o cara na marra. Aí é outra coisa. Não é por força nem por violência. É, você tem que convencer pelo testemunho, não é ser um chato. Se nós observarmos as cartas de Paulo, a maioria delas ele está preso e ele não passa nunca uma questão que está deprimido, que está arrependido, que está pensando em desistir. Com comiseração, né? Com aquela comiseração de hoje em dia que isso aí é normal. Estou aqui como um coitado precisando da ajuda e da oferta dos irmãos. Não, ele não está preocupado com isso. Muito pelo contrário, ele escreve cartas ensinando as igrejas e motivando as igrejas, motivando o povo. Então, assim, a perseguição é necessária, sim. A questão desse pastor aí que foi preso, eu vejo isso como um recado político, ou um recado da grande nata da Turquia, porque 99% do país é muçulmano, a maioria sunita, 1% divide todas as religiões. E, gente, nem 0,1 cristão protestante. Não existe. O que acontece é que esse pastor está crescendo muito nesse país. Ele começou a pegar um vulto que nunca nenhum outro pastor teve. E agora, do nada, o presidente... Depois de 23 anos só, né? Isso aí. Os caras quiseram meio que dar um recado. Eu vejo isso como um recado, para ele ficar de exemplo. Tipo assim, não tenta vir. Porque eles falam que o país é laico, tem liberdade de expressão. Só que 99% da população é muçulmana. E tem outra coisa. Não existe um partido político evangélico no país. Não pode ter. Não pode ter bancada evangélica. Então, quando esse cara está crescendo, para mim... Tem igrejas que eles não deixam entrar lá também. Não pode. Isso é uma forma de tentar parar ele. E, Tiago, você acha que se essa perseguição chegar aqui no Brasil... Diz a estatística que tem 43 milhões de evangélicos. Será que essa galera continua aí de pé, confessando? Porque naquela época, a confessar Jesus no evangelho... Era você estar dizendo, olha, estou disposto a morrer. Hoje em dia, a confessar Jesus... O cara lá na frente levanta a mãozinha e dizia que aceitou Jesus. Antigamente, não. Está disposto a morrer? Porque se você confessar publicamente, você vai ser perseguido. Porque o evangelho está chegando. Se o evangelho for perseguido no Brasil, será que... Porque a igreja está crescendo. Vamos ver. Será que esse crescimento continua? Eu posso ser muito sincero? Posso ser sincero? Deve, né? De repente, é o que falta no Brasil. Para, de repente, trazer mais seriedade. Justamente. Unir, é. Porque não adianta falar desse crescimento se não houver qualidade. E, infelizmente, nós sabemos que essa qualidade não está em alta. Não é uma referência. Não adianta a nação ter esse monte de característica, liberdade de expressão, manifestação. Essas manifestações que nós temos aqui, eu desconheço em qualquer outra parte do mundo. Uma marcha para Jesus aqui de um milhão de pessoas, um movimento ali. Existe uma facilidade desses movimentos. E a efetivação do evangelho. De repente, falta essa perseguição. Uma perseguição pode fazer mais bem. Justamente. É, porque a perseguição... Não, eu não usaria o termo peneira. Eu usaria, literalmente, a fé sendo provada. Porque é bíblico. Tudo isso, o texto de Paulo e Silas, como eu citei inicialmente, foi uma base excelente para isso. Esse é o fundamento do evangelho. Nos tempos de perseguição, foi quando a igreja se tornou mais forte, mais poderosa. A perseguição, ela te aproxima de Deus. A perseguição, ela faz com que você fique mais sensível. A perseguição, ela te deixa mais fiel a Deus, né? Às vezes, você está muito bem na sua vida, está ali tudo tranquilo. E Deus permite você ser perseguido para poder, naquele momento, te chamar, né? O senhor concluiu o meu raciocínio. Exatamente isso. Em momento nenhum, na história da Bíblia, ninguém morreu. Ninguém morreu por perseguição. Pelo contrário, a igreja cresce. Fica mais forte. Exatamente. Por exemplo, não querendo mudar, mas eu acredito que está dentro, esse índice de criminalidade que nós estamos vivendo. Eu nunca vi um movimento tão intenso da igreja em oração e intercessão por isso. Isso é maléfico ou benéfico? Esse movimento político, a crise política. Então, de repente, respondendo a sua pergunta, falta isso no Brasil. E a consciência do evangelho nos leva a entender que somos peregrinos nessa terra, né? Que eu não sou esse corpo, eu sou o que está dentro do corpo. Eu sou um espírito dentro de um corpo. Quando eu entendo que eu não sou o corpo, que eu sou o espírito que está dentro do corpo, se esse corpo morre, o morrer é lucro. Se esse corpo se desfaz, que um dia vai se desfazer, eu estou voltando para a casa do pai. Eu tenho esperança após morte. Ele ressuscitou, ele removeu a pedra do túmulo em Jerusalém, mostrando toda a autoridade que ele tem nos céus e na terra. Então, essa é a nossa esperança. Porque a gente não tem que ter medo de perseguição, de morrer. Eu vejo, às vezes, fazendo aconselhamento na igreja, ah, pastor, estou com um macumbeiro, estou com um bruxo lá no meu trabalho me perseguindo. Eu falei, meu filho, aproveita, isso é privilégio, isso é oportunidade, isso é sal e luz onde você está. Então, não reclame, murmura, não. Você já é sal e luz. Desculpa até te atrapalhar, pastor, é que eu tenho visto muitos evangélicos, muitas pessoas que servem a Deus, vivendo um evangelho muito fraco, um evangelho que não está disposto a passar pelas lutas. É uma maior de crença, não é de convicção. Não é uma convicção verdadeira, uma fé verdadeira. Uma fé aguada. Isso aí, uma coisa sólida, sabe? Eu creio no Senhor, vou contra a minha família, vou contra quem tiver que ir, porque eu vou professar, né? Professar? Professar que fala? Professar Jesus, né? E aí, essa pessoa aceita Jesus, sai da igreja, o primeiro na esquina que fala, ou se não, só por estar com a Bíblia na mão, ela já fica com vergonha, ou se não, só porque a família falou, você está indo naquela igreja, ela já fica com vergonha, já começa a não ir mais para a casa do Senhor. E aí, o nosso adversário, por ser astuto, já começa a aproveitar das circunstâncias para poder colocar aquela pessoa mais ainda, distante de Deus, sendo que Deus ali acaba permitindo essas situações acontecerem para provar a fé dessa pessoa. A gente vê muito claro isso, na internet, a exposição da maldade. É. A gente faz live, e tem um ímpio, às vezes, do mundo todo assistindo, e glória a Deus comentando que não são cristãos. E você vai ver as críticas, as perseguições, todos são cristãos. São de outra igreja, eu não acredito nisso, você está errado. É um apontando o outro toda hora na internet. Gladiando entre si o tempo inteiro. Chega a ser uma maldade mesmo, porque o novo convertido, ele está convicto em uma fé. Se ele começa a ver uma perseguição vindo de dentro, tem alguma coisa errada. Ele é pastor, está falando mal do outro pastor, o outro é membro, está falando mal daquela outra igreja, que está falando... Eu até falo com meus líderes, falo assim, se eu ver postagem falando mal de algum pastor na internet, eu puxo a orelha na hora. Falou, não persegue a igreja. A Bíblia diz em Filipenses, seja por boa vontade, por mentira, seja o que for, se ele está pregando o evangelho, eu me alegro, eu me alegrarei ainda. Então, se estão falando de Jesus, Jesus é o dom da obra, ele convence. E às vezes eu vejo assim, parece que tem muitos membros itinerantes, eles vêm, pousam, vão embora. Tem pregador itinerante, tem membros itinerantes também. Essa daí eu não conhecia não, gostei dessa. Membros itinerantes. assim como se fosse... E eu acho que é o púlpito, está faltando púlpito, talvez... Está faltando raiz, está faltando sólido, a palavra sólida, raizada, pessoas que verdadeiramente... Uma mensagem radical tem a ver com uma mensagem baseada na raiz do evangelho. Isso aí. Na essência do evangelho. Mostrar para o cara que ele foi comprado, já era, a ponte foi quebrada, o caminho não tem mais... Caminho de volta não, agora o caminho é de ida. Vá, A perseguição... Pabllo, a perseguição é... deveria ser até real na vida de todos nós. Eu acredito que todos nós aqui, por sermos pastores e termos uma chamada, já fomos perseguidos de alguma forma. Mas existe uma preocupação também dentro de mim de pessoas que são perseguidas porque querem. Que entram em questões polêmicas, não é porque está defendendo o evangelho. É porque ele quer se autopromover com isso. Ele não está querendo engrandecer o reino de Deus. Isso aí. Ele não está querendo... Querendo visualização. É isso aí. E tem gente... Aí eu tenho um termo muito rasozinho de pensamento que tem pessoas que fazem a obra de Deus e tem outras que fazem a obra para Deus. Quem faz para Deus sempre vai remeter para ele. E quem faz a obra de Deus nem sempre está fazendo para Deus. Às vezes o cara faz para ele mesmo. Não, vou gravar um vídeo aqui falando da política, vou gravar um vídeo falando do pastor, vou gravar um vídeo... Mas tu vê que o cara só quer mídia. Ele tem um público direcionado. E perseguições desse jeito, mano, eu não vejo como perseguição. Muito bem, esse bloco também foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está gostando, aprendendo, não sai não. Antenados, volta já, já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral aqui falando sobre as notícias que bombaram a semana. Vamos lá para uma terceira notícia. Esqueci de falar, o papo estava tão bom aqui, mas eu estou aqui acompanhado de um pastor que chegou aqui no segundo bloco é o Tiago Menezes. Ele é pastor auxiliar e pastor de jovens na Assembleia de Deus Ministério Rema e Relações Públicas da Igreja e dirigente do culto de libertação. O Tiago Menezes está aqui que colaborou já no primeiro bloco. Estamos no segundo bloco, estamos no terceiro e eu vou começar aqui com ele também. Vamos lá, a primeira... Vou abordar aqui com o Tiago essa terceira notícia. Vamos lá. Jair Bolsonaro anunciou que ofereceu a vaga de candidato a vice-presidente em sua chapa ao Partido da República. O novo escolhido para compor com ele a chapa é o senador Magno Malta. Tenho conversado com o Magno, não é de hoje. Acho um excelente parlamentar. E, logicamente, se prosperar nossa ideia de disputar a convenção agora para presidente da República, o Magno Malta, se quiser somar conosco, da minha parte, está fechado, explicou o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem... É muito aceito, mas também tem muitas críticas em relação a ele por causa da homofobia. Ele tem... Ele tem algumas atitudes também racistas nas declarações dele. E como é que o povo cristão vê um político como esse? Será que... Qual deve ser a opinião do povo político? Qual deve ser a... Como é que a gente deve orientar o povo político a votar? Claro que a gente não deve dar nome de ninguém, mas qual é o princípio? Como é que a gente analisa o caráter de um político? Esse caso aqui do Magno Malta, a gente não sabe como é que vai terminar a história, mas vamos pensar aqui no povo cristão. Como pastor, como líderes, qual seria a orientação que vocês dariam para os jovens, para a membresia de vocês, para no dia de votar, na hora de votar? Esse ano é ano de votação. Como é que é o princípio do voto? A gente não pode manipular a massa dizendo com quem deve votar, mas a gente pode instruir na sabedoria da palavra de Deus em quem eles devem votar. É claro que está uma corrupção generalizada, mas existem princípios que, se forem contra o evangelho, eu não posso apoiar o político. Como é que você orientaria, Thiago, os seus jovens lá em relação à votação, à eleição de 2018? Então, eu acho esse assunto político muito complexo. E eu tenho até um pouco de receio de entrar nesse aspecto, mas nós não podemos nos omitir. E também não devemos só votar em evangélico, porque tem isso também. Às vezes o cara é evangélico, tem uma publicidade e está lá, mas de repente não tem vocação para estar lá. Justamente. Então, mas eu acredito que se Deus nos deu a oportunidade de liderarmos, de pastorearmos, eu acho que nós tínhamos que entender isso como uma missão, porque nós somos sim influenciadores. E, em especial nesse aspecto, o conselho simples que eu daria para qualquer um, para os meus jovens, é que eu acredito que pelos frutos se conhece a árvore. Certo? E, no mínimo, nós precisamos tentar, pelo menos, obter informações. O histórico político dele, o Magno Malta, tem um histórico político interessante, relevante para nós, mas, o senhor falou agora, finalizando, sobre darmos credibilidade a quem é evangélico, de repente, uma pessoa que é um ministro não tem a vocação, como nós temos visto, alguns, como o próprio Magno Malta, enfim, eu acho que tudo tem que ser apontado de uma forma específica. O fato de eu ser um bom líder não significa que eu seja um bom político. É porque, às vezes, acontece isso, as pessoas acham que tem que votar em crente, não necessariamente. e eu não sou adepto a essa posição radical, não. Também não. Vocês concordam, Miguel? Eu não sou adepto a isso. Eu até sou, eu falo para minhas ovelhas, já falando, eu sei que muitos critiquem, mas eu sou muito, eu sou Bolsonaro, minha liderança, assim, eu acompanho toda a questão da parte do racismo, tudo, a questão da mídia formando um homem que não existe, eu já fui no programa do Magno Malta, também, eu converso, às vezes, com ele pelo WhatsApp, até algumas vezes, assim, eu acho que essa união dos dois foi muito relevável para o Bolsonaro, porque ele não vai ter mais 15 segundos, vai ganhar um minuto na TV e vai ter direito de participar do debate, então, se ele não se unisse com o Magno Malta, ele não ia ter esses benefícios, então, foi uma aliança política, mas, que ele vai ficar agora, vai ter uma repercussão melhor no seu mandato. E 20 anos sem corrupção, acho que a honestidade é o que o Brasil está precisando hoje. então, é o que eu falo para as minhas ovelhas, tem um rapaz lá, o Magno Malta, pastor praticamente, esposo da Lauriette, e o Bolsonaro é um rapaz de ficha limpa, entendeu? Eu tenho sua família de militar, conheço muitos militares, eu falei, eu apoio ele, assim, gênero e legal, eu mandei fazer até uma camisa para mim, meus ovelhos, cuidado, não vai ser, o pessoal vai falar mal de você, não, eu falei, eu acredito nele, acredito na honestidade dele, e eu acredito que a gente precisa de um radicalismo agora para mudar a nossa nação, o nível que chegou de corrupção, tem que vir alguém para desejar um basta, assim, como se fosse uma, um militarismo retornar ou um Bolsonaro para vir quebrar tabus, a gente vê pelo STF ter liberado o Lula agora, está uma bagunça jurídica nos três ministérios, judiciário, legislativo, está tudo bagunçado, então, eu acho que o Bolsonaro, ele vem para realmente quebrar tabus, e eu, eu, como um líder, como empresário, como pastor, eu acredito que, assim como no Evangelho a gente precisa de alguém para falar a verdade, tanta bagunça, ele começou a falar de várias coisas, de prosperidade, de barganha, se não alguém pegar um microfone e começar a falar a verdade, as pessoas estão querendo honestidade, ninguém quer mais aquele pastor engravatado que fala bonito, isso está acabando, as pessoas querem alguém que ele olha e fala, não, ele fala a verdade, eu quero escutar a verdade, não importa o cara está de camiseta, o cara está de terra, ele fala a verdade, o político é a mesma coisa, o pessoal cansou daquela, ah, eu vou fazer, isso acabou, o pessoal quer, mas ele é honesto, ele cumpre o que fala, cumpre, então eu vou votar nele, então acho que a gente está precisando dessa, tanto no Evangelho, tanto na área social, a gente está precisando de gente sincera, gente que fala a verdade e que mude de verdade. Partindo de duas linhas de pensamento da Bíblia, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo prospera, o povo cresce, então acho que nós não precisamos de evangélicos lá na cadeira presidencial, precisamos de pessoas justas, se for evangélico, melhor ainda, se for cristão, bem melhor, glória, tomara que seja, mas a gente precisa de pessoas justas, e uma pessoa justa eu vejo é o Bolsonaro, quando a gente vai fazer curso para obreiro, eu fiz muito e no ano que eu fiz, era até lá da igreja do pastor Rogério Barros, para ser pastor, para ser consagrado, e por sinal, eu ganhei um diploma de melhor aluno do curso, um dos quesitos é que o obreiro não pode ter do que se envergonhar, por causa de quê? Porque se ele não tem o que se envergonhar, obviamente ele não tem acordo com ninguém, quando eu comecei a viajar, a pregar, eu vi em São Paulo um pastor falar, e conversando com ele numa mesa, ele falou assim, só tem uma coisa que o obreiro não pode ter, eu falei o quê? Ele falou com uma linguagem meio chula, vou falar aqui em linguagem popular, acredito que não vai ofender ninguém, ele falou, não pode ter rabo preso com ninguém, e essa é uma verdade, não ter de que se envergonhar, e pelo que eu vejo, o Bolsonaro não tem de que se envergonhar, um cara topo do crime no Rio de Janeiro, chamado Fernandinho Beramar, falando para o Cabrino, ele disse, cara, o único cara político que eu conheço que não tem envolvimento com tráfico, com arma no Brasil, é o Bolsonaro, o próprio cara falou isso, está lá no YouTube, qualquer um pode ver, então assim, de todas as tangentes, tirando a mídia, tirando a mídia, de todas as tangentes que você procurar qualquer coisa do Bolsonaro, ninguém tem nada para falar do cara, ninguém, então eu vejo que ele não tem do que se envergonhar, quem fala é a mídia, é a Rede Globo, é pessoas que não tem interesse, que é manipuladora, que não tem interesse, que o cara chegue lá no trono, não, na cadeira, no topo, entendeu? Outra coisa, todos nós temos defeitos, né? Ele pode ter defeito dele, isso daí não vai ser uma coisa que vai, ó, entendeu? As pessoas, elas têm a mania de pegar um defeito de uma pessoa e colocar aquilo dali como se aquilo ali fosse o, está vendo, ele é racista, e de repente não é nada disso, é uma forma, foi uma maneira que botaram, né? Eu, por exemplo, eu também sou Bolsonaro, porque meu pai, minha família, meu tataravô, meu bisavô era militar, minha família inteira é militar, eu nem sei porque que eu sou militar, porque Jesus mesmo não quis, mas... Você é militar, ninguém aqui milita se embarassa de nós dessa vida, é verdade, é verdade. Está militando para Jesus. E meu pai, ele sempre, ele tinha um cara, ele não era cristão, não conheceu Jesus, faleceu com 32 anos de idade, mas sempre foi um cara de muito caráter, de muito justo, né? Ele era militar, mas ele era um caráter assim fora do comum, no entanto que eu não fui criada, não fui criada na igreja, tá? Mas eu tive um princípio de caráter na minha educação muito surreal, porque eu fui filha de militar, neta de militar, bisneta de militar, e todos os meus avós, meu pai, era todo mundo com a mesma característica. E meu pai era muito amigo do Bolsonaro, quando o Bolsonaro começou, assim que começou e tal. Então, meu pai era muito parecido com o Bolsonaro, o caráter, a índole, a questão de ser justo, de não querer, como é que fala? Politicagem, aliança. Politicagem, minha família sempre foi assim, não gosto de politicagem, não gosto de ter rabo, desculpa o termo de rabo preso com ninguém. Então, assim, por esse meu histórico, questão de familiar, e por eu também ver essa questão da justiça. Eu acho que foi como o apóstolo falou, meu esposo, está passando um momento de tanta corrupção que se não tiver alguém para levantar uma espada e falar assim, basta, liberdade, vamos vencer, as coisas vão ficar mornas. Eu vejo no povo cristão, tem gente que apoia, mas também tem um outro lado que é contra, por exemplo, que defende que ele não usaria uma roupa como essa, essa aqui é o Martin Luther King, que foi em defesa contra o racismo na América, lutando ali. Muitos dizem que nesses 30 anos Bolsonaro não tem nada para acusar, mas também não tem nada para afirmar, que ele não fez nada, que ele é racista, porque ele disse que a filha dele não casaria com negro, que ele é homofóbico. Então, você vê o povo evangélico também se dividindo. Claro que a gente aqui acaba dando ibope para ele, porque está falando muito dele aqui, seja bem ou mal, mas o que acontece? O voto é fora o íntimo, cada um tem seu voto, respeitar, eu sempre digo isso, até cito a frase de Voltaire, que às vezes não concordo com o que você diz, ele disse isso, mas vou defender até a morte seu direito de dizer o que você pensa, porque o respeito pelo pensar do outro, como cristão, acho que a gente tem que defender o respeito, aceitar a opinião das pessoas e nunca manipular. Acho que um bom pastor é aquele que instrui na verdade, não manipula, não faz politicagem. Política, todos nós somos políticos, Aristóteles falou na Magno Opus dele, a política, dizendo que todo homem é um ser político, o próprio Cristo foi político, nós, como pastores, somos políticos nas nossas relações humanas. Agora, a politicagem para poder alcançar interesse próprio, que eu acho que já é a corrupção da própria alma, do próprio ser. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Vamos para um break, quer dar uma palavra? Sim, também, o que eu acho muito, muito, muito errado, eu defendo até o final, é a questão de tirar, nem que seja 10 minutos do culto para dar para o político falar em cima de alta. Eu acho isso muito errado. Eu acho que cada um, o pastor, ele tem que, só queria deixar isso bem claro, a minha posição, ele tem que instruir as pessoas a votar sim, mas não falar nome, vote em Bolsonaro. Eu, pelo menos assim, gente, volta lá, eu posso usar a minha camisa do Bolsonaro, mas eu acho que eu não posso chegar num culto e falar, votem nele, ou pegar o microfone, tá aqui o Bolsonaro, vamos ouvir ele falando, eu acho que o culto tem que ser dado para Deus. Se quiser política, marco a reunião separada para a política e fala. Maravilha, temos mais um bloco, quero finalizar com você aqui com chave de ouro, não saia não, antenados, volta já, já. Estamos de volta, quarto e último bloco do antenados na geral, falando sobre as notícias que bombaram a semana. Vamos lá aqui, mais uma última notícia, o programa Encontro com Fátima Bernardes, exibido todas as manhãs pela Rede Globo, voltou a defender claramente a aceitação da ideologia de gênero como obrigação por parte dos brasileiros, após exibir uma matéria sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de garantir a todos os transexuais o direito de trocarem de nome e gênero na hora que quiserem. Foi dada a palavra a um professor trans. Olha aí, eu digo que a minha ideologia não é de gênero, é de gênesis, né? É homem e mulher. Mas você acha que isso vai influenciar a igreja? Vocês acham que vai atrapalhar a igreja assim? O pastor vai ter que aceitar? Porque eu atendo muitos homossexuais, eu tenho muitos amigos homossexuais e que eu amo a vida humana. A decisão, o fruto é dele. Cada um vai sofrer as consequências da própria atitude. Mas a vida humana a gente não pode deixar de amar. Mas como que é a posição da igreja, Tiago? Como é que a igreja deve se posicionar diante disso? Eu pego as bombas primeiro, né? Eu acho que a igreja no final das contas, mas a igreja nunca sofre totalmente. Vou explicar isso. Porque quem cuida da igreja é o senhor da igreja. Então pode ter esse movimento, a manipulação da mídia, a exposição, é um posicionamento meu. No final das contas, o senhor nunca deixa de cuidar da noiva. Então, qual a característica da noiva? A pureza, a santidade, enfim. Então, todas as vezes que alguma coisa vier diretamente para manchar, o próprio Deus cria uma situação, eu não quero ser radical e nem restritamente bíblico para isso, mas eu não sei dar outra resposta. Eu acho que Deus sempre vai dar um definitivo. E sempre acontece isso, né? Então, acho que diretamente, mais uma vez, se torna um alerta para nós, enquanto igreja, para não ficarmos omissos, para trabalharmos, o senhor falou sobre o amor pela pessoa, pela vida. Então, nós temos que obter essa informação e nos perguntar o que nós estamos fazendo para contribuir ou para gerar cura para esse tipo de pessoa. O Tiago falou que a igreja noiva não vai ser afetada. A igreja visível e a igreja invisível, né? A igreja invisível, que é aquele cristão individual, esse vai sempre ser puro, santo. Deus vai sempre preservar. Eu penso que a igreja visível pode ter algumas percepções. Sistema, instituição. A instituição pode ser afetada de alguma forma. Eu também acho porque, assim, nossa igreja são muito jovens. A psicologia, ela já sabe que a formação da personalidade da criança vem a partir dos sete anos de idade. Essa ideologia de gênero, eles começaram a implantar para as crianças a partir de seis anos de idade. Então, a gente vê um índice, eu estou falando pelo índice de cuidado, de três vezes mais bissexuais, eu vejo hoje, do que na minha época. Você vê no WhatsApp as opções ali no... você tem homem com homem, mulher com mulher... Você é múltiplo, não é? Eu já vi. Eu já vi muito. Hoje, na minha época de pastor, dez, doze anos atrás, eu nunca peguei um jovem que falou, já tive homem, mulher, ou era homossexual ou era homem. E hoje, a questão da bissexualidade, não, já sai com homem, já sai com mulher de tal uma forma. É porque hoje em dia isso virou moda no meio dos jovens, a moda. Todo culto, eu boto todo o grupo de intercessão para entrar nas escolinhas e impor as mãos sobre as crianças para orar sobre a questão da formação deles. Eu sou menino, eu sou menina, sexualidade, para que isso não mexa. Porque ainda que não afete a igreja, ele pode ter uma batalha interna. Entendeu? Aí vai ter um problema psicológico, problema de libertação, vai ter conflitos emocionais, isso vai tudo atrapalhar a formação dele como cristão. Porque se ele perde a questão do caráter, da formação pessoal de homem, ele já está com o caráter um pouquinho mexido. E em questão de decisões, ele vai ficar com dúvida. O que é certo, o que é homem, o que é mulher, o que é certo, o que é errado. E isso daí, na hora de ser cristão, de ser um líder, de ser pai de família, vai mexer totalmente. Pode ser um caminho sem volta, né? Porque depois está a desfazer. Em partes, esse bloco lenca um pouco com o primeiro bloco. Por quê? Nós falamos sobre a questão de perseguir. Segundo bloco, eu acho, sobre perseguir. A igreja é perseguida. E se a igreja do Senhor é de fato uma igreja que prega a sã doutrina, a igreja tem que ser perseguida dessa forma. A igreja já está sendo perseguida por questão. Eles acham que todo pastor é homofóbico. Todo pastor ainda não é. O cara só defende a Bíblia. E defende os princípios de Deus. E a Bíblia diz que atos homossexuais é abominável ao Senhor. Então, o pastor que não prega isso, o cara está errado. O cara está sendo antibíblico. Agora, você falou, eu também tenho amigos que são homossexuais, tem pessoas próximas a homossexuais. Não trato mal. Já fui, quando eu era militar, achei que tu ia falar, agora eu já fui homossexuais. Não, eu já fui, eu já fui, eu já fui, eu já fui, eu já fui militar. Quando eu era militar, eu era homofóbico, tinha um ódio de homossexual, não falava, não gostava. Se eu tivesse de serviço na vila militar, visse lá, uma pedra, uma montanha daquele, mandava meter o pé, esculachava. Agora, depois eu fui amadurecendo, eu fui vendo que eu não posso interferir na opção de escolha de ninguém. Agora, numa igreja séria, a igreja vai ser perseguida com isso sim. Uma igreja séria, isso vai ser confrontado. Claro, vai ser confrontado. Vem cá, você é menino, mas não dá. Pastores, obrigado, papo muito bom. Obrigado Brasil, obrigado você que me ouve. O Antenados de hoje ficou por aqui, mas teu culto continua. Um beijo grande e até a próxima. Uhul! Estou subindo, subindo, para níveis mais altos, no campo de Deus. Estou subindo, subindo, para níveis mais altos, estou na...